It's up and everybody's around, cause he ain't got nobody to listen Questão número 4 Questão número 4 Cabelos serão usados para limpar o petróleo do Golfo A Org Master's Editors, entidade beneficente sediada em São Francisco, na Califórnia Está promovendo uma coleta de cabelos e pelos de animais para a limpeza das praias do Golfo do México Os fios de cabelos coletados são colocados dentro de meias de nylon Para ajudar a absorver o petróleo espesso que se aproxima das praias dos estados vizinhos ao local do vazamento Como Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida Técnica, cerca de 2.200 mil quilos de cabelos Chegam à sede da organização todos os dias Em entrevista à BBC, a cofundadora da entidade explicou que o cabelo é um material extremamente eficiente Na absorção de todos os tipos de óleo, incluindo o petróleo Então isso aqui é uma afirmação, tá? O cabelo, ele absorve o petróleo Os voluntários se encarregaram de colocar os cabelos dentro de meias Em 15 armazéns nas regiões próximas aos desastres Então ele pegou aqui e botou dentro da meia Certo? A meia deve ser de nalho porque As meias aqui são de nalho, né? Ele já falou aqui, meia de nalho A ideia é deixar essas meias na areia da praia e não no mar A técnica tem a aprovação da empresa Ampliate Fabric Technologies Segundo o maior fabricante de utensílios para absorção de petróleo no fundo do mar Então aqui é o seguinte, cara Se você ler, você vai entender o seguinte Nós temos algumas funções aqui Primeiro que o cabelo Ele é eficiente na absorção Então ele vai absorver Ou seja, vai ter uma interação entre o cabelo E o óleo Certo? Então vai ter uma Uma interação intermolecular aqui Entre o cabelo e o óleo Esse é de onde é que entra a meia de nalho A meia de nalho é para você colocar o cabelo dentro da meia, né? Porque aí Quando você botar o cabelo dentro da meia Vamos supor que você tenha a meia Certo? Aqui estão os fios de cabelo Quando o petróleo Entrar aqui, né? Na verdade O petróleo vai se aderir ao cabelo E aí você conseguiu segurar o petróleo Porque se você jogar, por exemplo, no mar Um monte de cabelo E aí, como é que você recolhe depois? Né? Dá trabalho Bom, aí ele fala o seguinte A utilização de cabelos em meio de nalha É eficaz por Vamos ver aqui Primeiro Cada folículo tem grande área de superfície O qual o óleo adere por meio de interações intermoleculares Pronto É verdade O folículo do cabelo, né? Beleza? Então a área superficial dos folículos de cabelo É suficientemente grande Pra adissorver Lembrando que absorver uma coisa Adissorver a outra Absorver é como absorver nutrientes Adissorver é retenção superficial Então você tem uma superfície E alguma coisa vai ficar Adissorvida na superfície, tá? Não vai entrar e sofrer uma reação química, por exemplo, certo? Então não confunda absorver com adissorção Absorção com adissorção, certo? Então voltando à nossa conclusão aqui da letra A Então A absorção Desse 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 petróleo Ele vai ficar retido dentro das minhas de nalho E aí Onde Ele vai ficar agregado, né? Adissorvido Não é absorvido Não é absorvido, ou seja, né? Ele vai ter Ele vai reter aqui, ó O petróleo Na meia de nalho E os fios de cabelo Vão segurar Por meio de interação intermolecular Certo? O petróleo É um hidrocarboneto Então a interação Entre o cabelo, né? Bem possível Que a interação Entre eles Seja do tipo Dipolo Induzido Certo? Dipolo instantâneo Dipolo induzido Mas aí não perguntou Perguntou o raciocínio Então o raciocínio tá aí Letra A Vamos ver as outras, né? Pra ver se a gente É Consegue ver as outras aí Vamos lá Questão Letra B Os cabelos reagem com o petróleo Formando um produto Menos tóxico Ao meio ambiente Não há reação Entre o cabelo Não há O texto não falou em reação O petróleo não é transformado Em outra substância Mas ele é apenas Adissorvido Pelas meias de nalho Com os fios de cabelo Beleza? Letra C As meias de nalho São permeáveis Ao petróleo E impermeáveis A água Permitindo a filtragem Não, gente A filtração Não é uma técnica De separação De mistura Não Certo? A filtração Não é uma técnica De separação De mistura Certo? Principalmente Para É É Ô Desculpa A filtração É uma separação De misturas Mas não De Não é uma técnica Para separar Uma mistura De líquidos No caso, né? Porque você tá O petróleo Tá no mar Entendeu? Então, no caso A mistura De petróleo Com água No mar Não tem como Você fazer Uma Filtração Certo? As interações Do tipo Ligação Hidrogênio Entre o nalho E os fios de cabelo São termodinamicamente Favoráveis A função A função do nalho Na remoção Do petróleo É criar Um envoltório Lembra que eu falei Aqui, ó Olha aqui, ó Eu falei Ele quer criar Um envoltório Beleza? Para que os fios De cabelo É que Que mantenham, né? É os fios De cabelo Os fios de cabelo Se mantêm unidos Não ficar espalhados No mar Isso aí E ocorrer A interação Entre o cabelo E o petróleo Né? Beleza? Então Mas a interação Do petróleo Com a meia É mínima Então é errado também Ao absorverem Petróleo O sistema formado É menos denso Que a água E o mar Permite a separação Por decantação Olha só Depois que o cara Absorveu o petróleo Absorveu o petróleo Separação Por decantação O sistema É Constituto principalmente Por um sólido Certo? Que são os fios de cabelo E é construído Por um sólido Certo? E por um líquido Que é o petróleo Esse sistema Não é separado Por Decantação Beleza? Então Falso também Mais coerente Você vê Que é a letra D Se você soubesse O início Que o Sandrão Falou pra você Certo? Da interação Dos fios Do cabelo Com O petróleo Bacana? Vamos pra próxima Tchau 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 Tchau